E aí, devotos! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou o André Repsol. Hoje estamos com mais um vídeo de bastidores do Galo. Mas antes, você é novo aqui no Galo, não se inscreva, cara, deixa o seu like. Notícia passando, gostou da notícia? Comenta aqui embaixo que prometo te responder. Cara, não reparem se meus filhos entrarem aqui como loucos falando. Porque aqui é assim, cara, eu gravo tudo e mando pra você. E criança, igual aquela poetisa búlgara fala, né? Ocupa todos os espaços. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, o tema do vídeo está na tela pra vocês. Chegou, finalmente, Zaratio, é do Atlético. O abismo, entenda, vamos entender a opinião desse jornalista aí sobre o abismo. E o Galo quer colombiana, é isso mesmo, informação de Marco Jeves. Vamos trazer aqui Bruno Garcês dando opinião. Marco Jeves falando sobre o jogador, enfim, muita notícia. O Zaratio foi anunciado finalmente pelo presidente, senhor presidente Sérgio Sete Câmara. Isso mesmo, Sérgio Sete Câmara anunciou em seu Twitter que Zaratio é jogador do Atlético. Já deve ter feito os exames médicos, passou por exames, está tudo bem. Muita gente me perguntou no direct do Twitter, o rap show. Mas quando ele estreia, do jeito que o São Paulo é louco, domingo. Acredito que não seja segunda, perdão. O jogo do Galo é segunda. Acredito que não seja segunda, mas acho que esse jogador em breve vai estrear. Se não for nessa segunda, é na semana que vem. Então o Zaratio, mais novo reforço atleticano, já é jogador do Galo. E aí, gostou? Comenta aqui embaixo. Cara, vamos falar aí do Arnaldo. Ele, num programa que ele fez com o Juca Kifuri, entre outros jogadores. Era Juca Kifuri, Mauro César e Eduardo Tironte. Ele falou algumas coisas muito interessantes que eu queria que vocês ouvissem e dessem a sua opinião aqui. Então vou pôr em áudio, tá certo? Vou pôr em áudio para não ter problema nenhum. E até porque é curtinho também, é só um trechinho que eu estou passando do programa. Mas uma informação bem interessante que o Arnaldo Ribeiro traz aí. Vamos ouvir. Vitórias em contestes, como a do Galo do Sampaoli, sobre o Lanterna. É interessante a sequência do Flamengo que o Mauro notou. Enquanto o Galo está com uma frente só, o Flamengo joga três vezes por semana. Nessa briga que dá o sinal que vai ficar entre os dois. Até porque tem um confronto direto lá no início do segundo turno, na casa do Galo. Os três próximos jogos do Flamengo, nessa semana cheia, são contra os times da zona de rebaixamento, né? Que agora inclui o Corinthians. Goiás, Bragantino e Corinthians. Se o Flamengo... Um breve comentário. Ganhou uma, perdeu a outra e agora falta o Corinthians. Quem sabe? Vamos continuar ouvindo o que ele vai falar. Faz esses nove pontos, os trancos e barrancos, na época mais desfalcada dele, né? Com jogadores na seleção, ele pode, de fato, chegar e pressionar o Atlético. E eu vejo o Atlético numa situação incrível, né? É o que a gente discutiu na sexta-feira. É um à frente só. É um campeonato que vem desde 71. E que o rival, a cada dia, a cada partida, o rival cruzeiro, ele vai se esmiguindo. Então, o rival agora demite o Ney Franco, já demite... Quantos técnicos o cruzeiro teve na... O Juca fala, o Corinthians, muitas vezes, está seguindo a cartilha do... E como o Juca falou na sexta-feira, o cruzeiro está seguindo a cartilha do Fluminense Série C. É uma coisa pavorosa. O Tironi até falou na pauta. Existem 40 times, quase isso, entre o Galo e o Cruzeiro, em duas séries. Né, Tironi? Isso. O Galo pontua uma série, o Cruzeiro está na rabeira da outra série. 39 times. É a maior diferença da história entre os... 39 times. 39 times. É a maior diferença da história entre os dois clubes. É um ano, assim, que pode ser eufórico e pleno para o atleticano. E é o pior ano da história do Cruzeiro disparado. É uma coisa... É a maior diferença. É, agora também tem uma coisa, né, Arnaldo? Tá aí o de que mais importante. Depois o Juca Kifuri até dá uma zoada, falando que o grande inimigo do Atlético agora é o América. Eu concordo. Aqui em Minas Gerais, o grande inimigo do Atlético agora é o América, é o Boa, é a Caldense. Esse... Enfim. Então, é isso aí. É uma opinião bem interessante. Esse abismo que existe entre o Atlético e o Cruzeiro é maior do que nunca. O Cruzeiro contratou o Filipão. Se Deus quiser, o Cruzeiro Série C. Né? Vamos continuar aqui o nosso gírio de notícias. Agora, para a bomba do dia, né? Do Van Vergara. Do Van Vergara, é assim que fala. O Marcos Jeves hoje trouxe a notícia sobre o Van Vergara. Vou ler dois tweets dele, depois eu vou pôr o áudio dele para vocês ouvirem. Que é o seguinte. Do Van Vergara, atacante do América de Cali, é observado pela comissão técnica do Galo. Nos próximos dias pode pintar uma negociação. Atacante muito bom, melhor jogador do Colombianão dessa temporada. E depois ele tuita o seguinte. Apuramos que outro clube brasileiro que deseja a contratação do Van Vergara é o Internacional de Porto Alegre, que aparentemente está à frente do Galo na negociação. A América quer 70% do passe e ficar com 30%. A negociação é em torno de 5 milhões de dólares. Você pega aqui, 5 milhões de dólares, vezes 70%, dá 3,5 milhões, vezes 5,64, que é o quanto o dólar está hoje. Nós estamos falando de 19,740 milhões. Seria aí mais ou menos a proposta. Um jornalista, o Max Martini Lavos, fez a pergunta para o empresário do Vergara, que chama Cormac Valdebenito, que é o agente dele. E ele falou o seguinte, ó, perguntado sobre o interesse do futebol brasileiro para o Vergara. Ele falou, é real, isso é o empresário do cara, tá? É real. Mas vamos ver se as condições são as que queremos. Viajo para o Brasil nesta segunda-feira. E cara, nosso querido, iluminado, salve, salve, profeta, mentira, profeta é sacanagem. O nosso querido Bruno Garcês tem total conhecimento do futebol sul-americano. É um cara que ele fez um vídeo que eu vou pôr aqui na descrição desse vídeo. Chama-se, ó, Sudaca Brasil, melhores opções que você baixem vídeo para o Galo, tá? Eu vou pôr esse link lá para vocês, para vocês poderem ver. Ele fala de Duvão Vergara. Vamos escutar o que o Garcês fala de Duvão Vergara? O jogador do América de Cali, que chegou a ser cotado para jogar futebol turco e tudo mais, mas continua na Colômbia. É um jogador que já passou pelo... É cria do Envigado, grande canteira do Envigado. Jogou no futebol argentino, não teve muita oportunidade, voltou ao futebol colombiano e destruiu em 2019. Jogou muito. Jogador de lá de campo, habilidoso, arisco. É diferente. O toque de bola é diferente. Então, Duvão Vergara também, para mim, chegaria... E vive em grande fase. Então, acho que chegaria aqui. É só a questão da adaptação, entender por que não deu certo na Argentina. E sim, daria certo aqui no futebol brasileiro. Duvão Vergara é uma grande aposta. Agora, uma... Esse vídeo do Garcês, inclusive, ele coloca o Vergara como a segunda melhor opção de contratação, tá, gente? Tem uma melhor. Vou deixar vocês curiosos para vocês irem lá no canal do Garcês e dar uma olhada. Vamos ver o que o Marcos Jeves falou aí sobre esse jogador. Vamos escutar o áudio dele. A informação que a gente recebeu é de que o Atlético monitora o jogador Duvão Vergara, um ponta muito habilidoso do América de Cali, da Colômbia. Esse jogador é colombiano, já jogou na Argentina pelo Rosário Central, não teve muito sucesso por lá, e voltou à Colômbia. Está brilhando. É um dos grandes jogadores do campeonato colombiano. e é um jogador que o Atlético monitora de perto e, nos próximos dias, pode pintar uma negociação. O empresário dele é o senhor Cormac. Vai vir ao Brasil nos próximos dias, provavelmente a partir da próxima semana, para negociar. Tem outros clubes brasileiros também interessados e pode dar jogo para o Galo. É um grande jogador. Seria muito bom. Joga tanto pelo lado esquerdo e, às vezes, pode jogar pelo meio também. Era meia esquerda e hoje é ponta. Forte abraço, amigo Henry. Aí ele me mandou o mesmo áudio que ele mandou para o Henry, né? Safado. Mas, enfim, obrigado, viu, Jeves, meu querido. Duvão Vergara. Vamos dar a ficha técnica do Transfer Market dele, né? 24 anos, nasceu em Monteria, colombiano, 1,73 de altura, ponta esquerda. O Transfer Market avalia ele como 1 milhão e 100 mil euros. O contrato dele estava escrito aqui que é até 30 de 6 de 2020. Com certeza esticaram esse contrato aí, né? Não devem ter atualizado. Tem seis jogos, um gol, um cartão amarelo. Tem quatro assistências. Joga de meia esquerda, joga de ponta direita com posição secundária e consegue jogar no meio puxando a bola, tá? O fornecedor de material deles é a Adidas, é a América de Carro. Como eu disse, o empresário dele, já falamos. A carreira dele é pelo Evigado, depois foi para o Rosário Central, depois voltou para o América, voltou para o Rosário, voltou para o América, tá? A verdade é a seguinte, segundo o Bruno Garcês, é um jogador muito interessante. Eu acho que vale aí a gente monitorar. A gente sabe que não é bem fácil, que não é bem tranquilo. Ah, e pela Libertadores esse ano, gente, ele tem três gols. Em quatro jogos pela Libertadores, ele tem três gols e uma assistência, tá? Ou seja, é titular total no time da Libertadores, tá? É um jogador aparentemente muito interessante. O Atlético precisa de um ponto esquerdo, uma vez que o Keno tá sozinho. O Marquinhos, aparentemente, Sampaou, ele tá desacreditado. Mas, Marquinhos, pega firme nos treinos que você consegue recuperar. E o Atlético sempre tá falando de um ponto esquerdo, né, gente? Sempre, 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 sempre. Então, talvez seja esse nome pra fechar aí os nomes atleticanos. E eu gostaria de um centroavante, mas eu acho que ainda vem. Mas caro não vem, não. Deve ser um jogador aí fora, que tá fora do mercado. Enfim, e você, gostou desse nome? Gostou da opinião do Garcês, do Jebs aí? Da leitura que eu fiz do transfer marketing desse jogador? Beleza, irmão. Fique com Deus. Um grande abraço. E, ó, mais tarde eu tô de volta. Valeu, tchau. Fui.